O mundo é 28, o que o povo leva a fé Pretendo, sendo prefeito de São Paulo, reduzir o preço das passagens de ônibus de R$ 3,80 para R$ 2,50 Ao mesmo tempo, desejo e pretendo ampliar o bilhete único, o seu horário de 3 para 4 horas Por isso que eu sempre digo, se você não vota no Haddad, se você não confia no Haddad Se você não está feliz com Haddad, vote Levi Fidelis Eu estou aqui para isso, para dar ao povo o tratamento que merece